O começo do século XIX foi marcado por muitas turbulências, por revoluções que transformaram profundamente o mundo. Na segunda década deste século, o jovem Polite Léon Denis Arrivail inicia um período de sólida formação. No Instituto de Educação de Iverdum, na Suíça, sob a tutela do grande Pestalozzi, adquiriu conhecimento sobre metodologia científica, ciências naturais e principalmente pedagogia e educação. Questionador estudioso, metódico e portador de uma inteligência fora do comum, o jovem professor Rivail, após longa estadia e aprendizagem como mestre de educação moderna, inicia sua própria carreira na pedagogia, já de volta à França, sua terra natal. Ao lado de sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, o professor Rivail começa a investigar uma nova realidade que emergia dos círculos sociais da época, o fenômeno das mesas girantes. A partir dos primeiros contatos com a realidade das inteligências fora da matéria, o célebre pesquisador dá início a um ardoroso trabalho de pesquisa, inquirindo e perquirindo os espíritos, confrontando mensagens e avaliando seus conteúdos, de forma a construir a obra monumental da codificação espírita. Em 18 de abril de 1857, sob o pseudônimo com que se tornaria célebre para a posteridade, Allan Kardec traz ao mundo sua primeira grande obra espírita, o Livro dos Espíritos. A grande obra, acunhada em estilo prático e didático, com retórica ímpar, em forma de perguntas do codificador, coroadas por inigualáveis respostas dos espíritos, trouxe luz para diversos aspectos que as filosofias e teologias tradicionais não alcançavam com tamanha clareza, por faltar-lhes a compreensão da realidade do espírito. Nesta obra, constam as primeiras sementes para a árvore que germinaria um século mais tarde no Brasil, cujo jardineiro Bezerra de Menezes conduz seu crescimento desde os primeiros brotos. Tal árvore, hoje frondosa, sob a batuta espiritual do benfeitor, encontrou na terra os braços firmes e a mente lúcida da jovem médica Marlene Nobre para sua proteção e propagação. A árvore frondosa trata-se do paradigma médico-espírita, termo novo cunhado para um novo conceito para a medicina, aurido desde os primórdios em O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, a pessoa humana é apresentada como ser trino, como espírito imortal em jornada de evolução no planeta. De questões filosóficas perspicazes e difíceis respostas para a medicina, como a questão do sofrimento humano, até questões mais científicas e intrigantes para a ciência da época, como a emancipação da alma, o sono, o sonambulismo. O Livro dos Espíritos traz conceitos-chave que servem de base para o paradigma médico-espírita. Neste livro estão lançadas as bases do novo paradigma para a saúde. A morte, seu papel como lei natural, o abortamento, sono, mediunidade, dor e sofrimento, felicidade e pensamento, questões atuais e de relevância para todos os ramos do conhecimento moderno, são apresentados de forma clara e objetiva, sem mistérios, de uma forma verdadeiramente norteadora, para tudo que a ciência espírita poderia contribuir e construir a posteriori. Hoje, nesta data especial, em mais um 18 de abril, nós, da Associação Médico-Espírita do Estado de Pernambuco, celebramos o advento de O Livro dos Espíritos, reconhecendo com gratidão seu papel perante todo o conhecimento centrado no paradigma médico-espírita, para com o qual há exames, com o exemplo de trabalho da doutora Marlene Nobre e a condução do doutor Bezerra, comprometem-se na divulgação e ampliação. 18 de abril, dia de O Livro dos Espíritos, uma homenagem de gratidão, AMI-EP.